Música Graças a Deus pelo nosso quarto jejum Que boa oportunidade de nós nos oferecermos a Deus E nos doarmos Porque cada oportunidade que nós temos Nós podemos revelar aquilo que realmente está dentro de nós O que acreditamos, onde está o nosso coração E podemos dar condições a Deus Para agir e fazer tudo aquilo Que Ele realmente quer fazer por nós A verdade é que quanto mais eu estudo a palavra de Deus Mais eu posso observar Que realmente com Deus está tudo certo Ele está sempre pronto a fazer Com o coração aberto Agora Nem sempre nós estamos com o nosso coração aberto E com a disposição que é devida para as coisas espirituais Então quando eu vejo as pessoas buscando a Deus com força Numa época onde não está se valorizando as coisas espirituais Que as pessoas não valorizam Não dão muita atenção Mesmo muitos crentes Já se perderam de tal maneira Que nem acreditam mais Que oração, jejum Sejam importantes Isso é tão lamentável Porque Jesus jejuou Jesus orou E quando a gente vê a vida do Paulo A vida dos apóstolos Foi uma vida de renúncia De sacrifícios De entrega Uma entrega contínua Uma batalha contínua E eu lamento de verdade Por aqueles que não estão dispostos a pagar o preço Jamais Jamais Vão viver A vida plena Que poderiam viver Jamais E nós vivemos um tempo Onde esse discurso De que não é preciso mais Pagar o preço Vem crescendo Não estou falando do mundo Estou falando Entre os cristãos Que não é mais preciso E isso é um roubo Esse discurso Ele saiu realmente Das profundezas do mal Porque O mal sabe Que se uma pessoa Se posicionar Como um crente fiel E comprometido Ele não vai poder com ela O diabo tem Tido poder Na vida daquelas pessoas Que não se comprometem Com Deus Elas acham Que não é preciso mais Pagar o preço Jesus já pagou tudo Sim, ele pagou A salvação É pela fé Mas Não nos isenta Do esforço Tanto que o próprio Paulo Que fala Tanto sobre a graça É o mesmo que fala Que nós devemos Nos oferecer Em sacrifício Vivo Sacrifício Vivo Se nós lembrarmos Como é que os animais Eram Ofertados Sacrificados Então nós vamos entender Muito bem Nós vamos De forma Esse culto racional Eu vou De forma racional Eu sei o que eu estou fazendo E eu me dou Para Deus Eu luto Como pessoas Por exemplo Que passam a madrugada Inteirinha Na igreja Madrugada é fria E buscando E por que? Querem realmente Chamar a atenção de Deus É uma fé Uma fé sacrificial Que é uma entrega Uma entrega E uma renúncia Eu vou buscar Deus O sacrifício Em sacrifício Se ofereçam Em sacrifício vivo E as pessoas Que Têm vivido Esse tipo de vida Têm um resultado Diferenciado E eu posso dizer Porque A A minha vida Tem sido assim Pagando preço Renunciando E o tempo todo Eu estou atenta Para ver O que que não Cabe mais O que que Eu quero ouvir O que Deus está falando Porque eu quero vitória E eu sei Que não tem vitória Se nós não Praticarmos Uma fé Sacrificial E nós temos que Aprender isso Todos os dias Então se sinta Abençoado Em jejuar Orar Buscar a Deus Usar a sua vida Para algo Tão grandioso O mundo não vê assim O mundo não tem problema nenhum Gasta dinheiro Investe Chega épocas Por exemplo A época do carnaval Por exemplo É tanto dinheiro E tanto investimento E tanta energia Não estão nem aí As pessoas não estão Elas acham que Esse é o caminho Se nós falamos Vem buscar a Deus Passe uma madrugada Buscando a Deus É o fim do mundo Passe uma madrugada Num baile Numa balada Num baile de carnaval Normal Totalmente normal Igual Eu ouço As pessoas contando De jovens Que ficam Uma madrugada Toda na rua Bebendo Fumando Fumando maconha Essas madrugadas Frias Outro dia Alguém que presta Serviço pra mim Disse Eles passaram Uma madrugada Inteirinha E estava muito frio Destruindo com a vida Bom Tudo bem Vai seguindo Vamos buscar a Deus Ah não precisa De tudo isso Como um dia eu ouvi Alguém dizer assim Sobre alguém que Olha nós precisamos orar Ele disse Ih já está apelando Já está apelando Quer dizer orar Buscar a Deus Por causa de um problema É apelação Se as pessoas Buscassem a Deus Sempre Em primeiro lugar Elas Viveriam Um resultado Tão Diferente Se antes Delas buscarem Tudo Elas buscassem Primeiro a Deus O resultado Final A rapidez Em se resolver Uma coisa Tudo seria Bem Mas bem Diferente Então se sinta Muito Mas muito abençoado Você que está E abriu o jejum Ontem Está até agora E está em oração Se sinta abençoado Porque você está No caminho certo Você está fazendo O que funciona Esse é o caminho Primeira crônicas 21 e 2 Satanás levantou-se Contra Israel E levou Davi A fazer um recenseamento Do povo Davi disse a Joab E aos outros Comandantes do exército Vão e contem Vão e contem Os israelitas Desde Bexéba Até Adã E tragam-me Um relatório Para que eu saiba Quantos são Bom Deixa eu pegar Esse pedaço Observe que Foi Satanás Se levantou Contra Israel E deu uma ideia Ao líder Que estava Distraído Que tomou Uma decisão E essa decisão Desagradou Deus Não aprovou E trouxe Uma morte De 70 mil E uma aflição Muito grande Pois já é Uma aflição Muito grande Para Davi É inclusive A passagem Onde ele Vai oferecer O sacrifício E fala Quando Araúna Quer dar para ele Aquele terreno E tudo relacionado Ao sacrifício E ele ouve Que não vai dar O Senhor Algo que não custe nada Então O que eu entendo Aqui É que A história é clara Satanás Levantou-se Contra Israel E levou Davi Levou Davi Como levou Davi? O diabo ter O poder Para dar uma ideia E um líder Como Davi Que era um adorador Pegar Significa que ele Estava bem distraído Ele estava muito distraído Quando uma pessoa Está com a mente Em outro lugar Ela perde o foco Ela perde a direção Ele não precisava saber Quantas pessoas tinham lá Aquilo era Vaidade Ele vinha lutando Tinha lutado Por muito tempo E sobrevivido Com 600 homens 400 homens Depois estava Com 600 homens Homens 400 homens Desgostosos Que não Perdidos E foram influenciados Por ele Mas sabe Mas sabe quando você Já está Num patamar Alto E você agora Começa a dar lugar A vaidade A distrações Você Subiu tanto Foi tão abençoado E agora você começa A se distrair Com coisas irrelevantes Davi Desagradou a Deus Porque aquilo foi Por vaidade Eu quero saber Quanto eu tenho Quantos Preparados para o combate E não sei o que Isso ofendeu a Deus Deus não gostou disso E observe que Satanás levantou-se Contra Israel E levou Davi A fazer um Recenseamento Satanás se levantou E deu uma ideia Uma ideia Sem sentido Uma ideia Que era por pura Vaidade E ele ao invés De buscar Deus E pedir uma direção De Deus Ele não pediu E ele foi e fez E aquilo trouxe Morte Sofrimento E tal Então O que eu entendo É o seguinte Nós vamos tomar Muito cuidado Você que é o líder Da sua família Ou da sua empresa O diabo se levanta Contra a sua família Dá uma ideia Para o chefe Dessa família O diabo se levanta Contra essa igreja Dá uma ideia Para o líder Da igreja O diabo se levanta Contra uma empresa Dá uma ideia Contrária Para o dono Para o chefe Daquela Para o líder Daquela O dono Daquela empresa O diabo se levanta E observa Que ele deu uma ideia Uma ideia Que era contrária De Deus Ele levou Ele levou Através do que? Como é que ele levou? Levou através De uma ideia Ah, eu vou fazer Um recenseamento Ah, eu quero saber Quanto eu tenho Em Israel E preparados Para a guerra E tal Para mostrar Sua força Então é exatamente isso O diabo se levanta E como é que ele faz? Ele leva a pessoa A fazer algo Ele dá uma ideia Para ela Ele leva ela A fazer algo Ele dá uma ideia Ele leva Através de que maneira Ele leva Através de uma ideia Através de um pensamento Então acredito Que essa palavra Vem Esse Essa que é específica Como uma Um despertar Cuidado Para mim Ela serve Para mim Ela serve Para todo mundo Mas talvez Que é o que eu Eu creio Que Deus Está alertando Alguém aí Olha como o diabo Faz Ele se levantou E levou a pessoa A fazer algo De que maneira? Dando uma ideia Ele deu uma ideia Para ela Algo que ia Bater de frente Com Deus Algo que entristecer A Deus E que ia trazer Problemas E trouxe mesmo Foi um tumulto Um sofrimento Só Então nós Precisamos Tomar muito Cuidado Porque olha Como o diabo Se levanta Tem várias maneiras De ele trabalhar Mas observe Essa Ele se levantou E levou Davi A fazer um censo Porque Ele sabia Que aquilo Ia ofender A Deus Porque Davi Não precisava Saber Quantos soldados Ele tinha Isso e aquilo Por vaidade Porque na verdade Deus era com ele Era Deus que protegia Então a intenção Com certeza Era vaidade Era Olha o que eu tenho Aqui E isso Há uma profundidade Muito Muito grande Nisso Porque isso não Desagradou muito A Deus Então sabe-se lá Quais os sentimentos Que tomaram O coração Do Davi Naquele Naquele momento Não sei Só sei que Satanás Se levantou Contra Israel E levou Davi a fazer Uma coisa Que Deus Ia reprovar E aquilo Trouxe problemas Então nós vamos Tudo que vier A nossa mente Nós precisamos Ir a Deus Falar com Deus Pedir orientação De Deus E perceber Que muitas vezes Algumas coisas Estão chegando Com que intenção Quais as minhas Intenções O que está acontecendo Aqui dentro de mim Será que Eu busquei a Deus E Minhas intenções E motivações Estão corretas Por que que eu estou Fazendo isso Será que tem sentido Isso Ele não foi buscar A Deus Ele fez da cabeça Dele Ou melhor Nem era da cabeça Dele Era da cabeça Do diabo Porque o diabo Levou ele a fazer Uma coisa E significa que o diabo Deu a ele Aquela ideia E ele não teve Discernimento Ele não teve visão E se um homem Como Davi Foi capaz De cair numa bobagem Dessa Nós precisamos Estar sempre Muito atentos Amém Segundo a Samuel 3,27 Quando o Abner Retornou a Hebron Joab O chamou a parte Na porta da cidade Sob o pretexto De falar-lhe Em particular E ali mesmo O feriu no estômago E Abner morreu Por ter derramado O sangue de Israel Irmão de Joab Bom Numa batalha Que havia sempre Uma guerra Entre A família de Saúl Com a família de Davi É assim que está escrito Então Abner Era o comandante Do exército de Saúl E Joab Era o comandante Do exército de Davi E numa dessas batalhas Azael era irmão de Joab Ele perseguiu Abner E Abner falou com ele Algumas vezes Não Para Deixa isso aí Para de me perseguir Porque Eu não quero ter que te matar Porque senão Como é que eu vou olhar Na cara do seu irmão Não sei o que Mas o rapaz Foi Foi Chegou um ponto Quer dizer Era ele Ou o rapaz O Abner Ou o Azael Então o Abner Matou ele Joab Se você Observar na Bíblia Quem foi Joab Joab foi Aquele que ganhou O comando Do exército De Israel De Israel Exatamente porque Ele teve coragem De atacar os jebuseus Primeiro Ele foi o comandante Do exército de Davi Ele tem uma história De sucesso Inacreditável Só que Quando Abner matou O irmão dele Ele ficou Remoendo aquilo Remoendo 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 Até que Numa oportunidade Ele criou um meio E foi traiçoeiro E matou Matou o Abner Davi reprovou Isso terrivelmente Ele era um grande Guerreiro E E todo mundo Chorou por ele Porque Abner Foi um Grande comandante E Aquilo foi Davi ficou Assim Arrasado E Aquela atitude Do Joab Foi reprovável E ali Ele Definiu Realmente Radicalmente O destino dele Acabou Pois ele terminou De uma maneira Bem trágica Bem ruim Davi Se fechou E O fim dele Foi horrível Nos dias já De Salomão Que Davi Antes de morrer Avisou Lembra do que Joab fez Porque na verdade Joab também Não foi só Abner Ele também Matou Ele pediu Para não matar Absalão Davi Falou Não mata Absalão Ele matou Então ele Foi se perdendo Joab Foi se perdendo Sabe aquele tipo De gente Que num tempo Você observa Lê Ele falando Vamos Deus Já nos entregou E ele ia Em nome de Deus Ele ia Na fé no Senhor E ele foi se perdendo E por fim A vingança Acabou De destruir Com a vida dele Alterou O destino dele Porque ele foi Vingativo Davi ainda Diz pra ele Você matou Um Um grande líder Você matou E E você não matou Em guerra Você Matar em guerra É uma coisa Quando está em combate Da maneira que você fez Foi vingança Você derramou Um sangue inocente E sangue desnecessário Até porque Quando o Abner Matou o Azael Realmente foi em combate E ele foi E matou Traiço Eramê Chamou pra conversar E enfiou no estômago dele A lança E o E o E o matou Então assim A vingança Arruinou com a vida dele Que é o que eu vejo acontecer Com muita gente Pessoas que uma coisa Acontece com elas Elas vinham numa crescente Abençoadas Abençoadas Elas tinham tudo Pra terminar muito bem E aí elas se tornam Vingativas Porque alguma coisa Aconteceu com elas E essa vingança Que foi o assassinato Do Abner Custou a ele Um fim desastroso Um homem que você Fica encantado Com a história dele Corajoso Determinado Assim De um homem De autoridade Um homem que era Pra ter terminado Como um grande herói Terminou de uma forma Assim Lamentável Você vê o fim dele A maneira que ele morreu Foi uma maneira Lamentável Por quê? Porque ele deixou O sentimento Especialmente De vingança Tomar conta dele Então O ponto aqui é Quantas vezes Nós vemos pessoas Com um destino Glorioso Mas as mágoas A revolta Os sentimentos Miseráveis Vão acabando Com elas Elas Começam a fazer Escolhas Vingativas E por conta Desses sentimentos De vingança Por conta Da amargura De não perdoar Algo Elas vão fazendo Uma escolha Errada Atrás da outra E aquela pessoa Que tinha um destino Brilhante Que até Fez coisas Grandes Para o reino Fez coisas Grandes Na vida De repente Termina de uma forma Miserável Por causa de Sentimento De vingança Sentimento Miserável Nós temos Tomar muito Cuidado Porque o O destino Desse homem Foi completamente Alterado Sabe quando O destino De uma pessoa É alterado Se você fizer Um levantamento Sobre Joabe Você vai ver Que foi um homem Admirável Pensa um guerreiro De altíssimo nível Terminou de forma Assim Lamentável Exatamente Porque Ele deixou O ódio Tomar conta dele A vingança Tomar conta dele E isso Arrasou Com ele Eu tenho Visto Lamentavelmente Eu repito Eu tenho Visto Pessoas Serem derrotadas Por conta Dos sentimentos Miseráveis E isso E isso Então nós Está descambando Para uma vida Amém Amém Segundo a crônica Lançar Lança O escudo Também Contratou Em Israel Observa que Amazes reuniu Os homens Judá E ele agora Quis contratar Em Israel 100 mil homens De combate Pelo valor de três toneladas e meia de prata Entretanto um homem de Deus foi até ele e disse Ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você Pois o Senhor não está com Israel E nesse tempo então Deus estava contra Israel E o rei então de Judá contratou homens soldados de Israel também Havia essa separação E ele disse ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você Pois o Senhor não está com Israel Não está com ninguém do povo de Efraim Mesmo que você vá e combata corajosamente Deus o derrotará diante do inimigo Porque olha isso aqui, fala comigo Pois tem poder para dar a vitória e a derrota Então mesmo que você, você contratou esse exército gigante Mesmo que vocês combatam corajosamente Quer dizer, de tudo de vocês Deus o derrotará diante do inimigo Porque, pois Deus tem poder para dar a vitória e a derrota Se ele quiser te dar a vitória, ele vai te dar a vitória Se ele quiser, se ele não der, você não vai ter a vitória Se ele disser, não, você não vai vencer isso aqui Você não vai vencer Eu costumo dizer, ainda eu fiz um culto sobre isso Sobre unção de conquista Se Deus retirar unção de conquista da vida de uma pessoa Ela pode combater corajosamente Ela pode ser brilhante Ela pode dar guinadas Ela pode fazer o que for Que ela não vai avançar Amazias perguntou ao homem de Deus Mas e as três toneladas e meia de prata Que paguei a essas tropas israelitas? Ele respondeu Fala comigo O Senhor pode dar-lhe muito mais que isso Então Amazias mandou de volta os soldados de Efraim Eles ficaram furiosos com Judá E foram embora indignados Depois ele até teve problemas com esses soldados aí Mas o Senhor disse exatamente Olha só como é lindo isso É melhor você perder essa prata Perder esse dinheiro do que desobedecer a Deus Até porque você vai perder do mesmo jeito Você vai perder a prata e vai perder a guerra Você vai perder tudo Porque na hora ele falou Mas e agora? Eu já paguei Eles não vão me devolver a prata Ele disse O Senhor pode te dar muito mais que isso Te abençoar, te prosperar, te mandar a bênção Está aqui Ele pode te dar vitória e derrota Ele pode te dar muito mais que isso Mas obedeça o Senhor Eu não quero você com as tropas de Israel aqui Porque eu não estou com eles E eles fazendo parte dessa guerra com você Você vai perder Não faz Não quero eles aqui Então quando Deus chega para nós e diz assim Eu não quero isso Você tem que dar atenção para o que Deus está dizendo Ele falou Eu não quero Não quero Acabou A palavra de Deus tem que ser lei na sua vida Você tem que lembrar Que deu o seu poder para dar vitória e dar derrota Mas o entendimento que eu tive dessa palavra é o seguinte Alguém Muito semelhante ao que está aqui Talvez Se desistir de algo Se parar com algo Já pagou por isso Vai ter uma perda Aparentemente vai ter um prejuízo Com isso Que era o que ele na hora falou Mas eu vou ter um prejuízo O homem de Deus diz para ele O senhor pode dar-lhe muito mais do que isso Então o senhor está dizendo Olha A perda maior Não vai ser Desse dinheiro Disso aí Que você já pagou Que tal Não A perda maior não é essa A perda maior É você me desobedecer É você não ter a benção Sobre você A benção de Deus sobre você Se você Se tiver alguém Vivendo uma situação assim E que Deus está dizendo para você Deixa isso Não malpague Não Deixa isso Ah, mas eu vou perder isso Deixa isso Tem coisa que você Não está perdendo Você está ganhando Porque tudo que você fizer Para agradar a Deus Vai reverter em benefício Para a sua vida Tudo que você fizer Se Deus chegar para você E disser assim Não Eu não quero você envolvido com isso Não Não quero isso aí na sua vida Mas senhor Já me comprometi Senhor Já paguei Igual alguém que um dia Disse para mim Que tinha Comprou uns Uns ingressos Para ir num Eu acho que era um show O negócio Eu não lembro bem Esse detalhe E diz que pagou uma nota Nesses Nesses ingressos aí E aí E diz que Era numa Ala VIP Não sei o que Não sei o que E aí Diz que A palavra veio Eu não quero você nisso Isso não é lugar para você Você não vai E aí já veio Senhor Senhor mas Senhor eu já comprei Eu paguei E eu paguei uma nota E o senhor colocou No coração da pessoa Deixa isso E ainda o senhor colocou No coração dela Não dê a ninguém Você não vai dar a ninguém Diz que ela ouviu Aquilo dentro dela E diz que a palavra Veio Dizendo para ela Que não queria Ela naquilo E era uma perda Para ela Meu Deus Eu paguei Mas ela entendeu Deus não me quer nisso Então Eu não estou perdendo Eu estou ganhando E assim Eu já Eu tenho assim Muitas histórias De gente Que Alguém estava querendo Ele já A pessoa já tinha Feito Mas o outro Estava querendo ainda Tirar um pouco mais E de Deus parar E deixar claro aquilo Escuta Deixa isso para lá Não ele me deve Nisso E ainda está querendo mais Deixa isso para lá São muitas histórias De coisas que Acontecem Deus vem E diz assim Deixa isso para lá Se uma Eu já Acertei Isso aqui Escuta Você pode combater Corajosamente Deus O derrotará Diante do inimigo Pois tem poder Para dar a vitória E a derrota Amor O que eu vou fazer Eu já paguei Deus pode te dar Muito mais que isso Então eu tenho certeza Que Deus está dizendo Aqui a alguém Que talvez está aí Com o coração apertado Pensando Mas meu Deus Eu já assumi isso Meu Deus Eu já paguei Por isso aqui Meu Deus Mas o Senhor está dizendo Eu vou te dar Muito mais que isso Mas me obedeça Eu não quero você nisso Deixa isso para lá Eu penso que eu resumiria Essa palavra Em Algo que Deus não está E você ainda Por conta de alguma coisa Talvez até dinheiro mesmo Que está envolvido Você não quer largar E Deus está dizendo Deixa isso para lá Deixa isso para lá Eu vou te dar Muito mais que isso Você não está perdendo Você vai ver Você não está perdendo Pode parecer que você está perdendo O Amazias recebeu A palavra certinho Tanto que o povo saiu bravo E os soldados não gostaram Mas ele recebeu a palavra Deus pode te dar Muito mais que isso Fica bem com Deus Porque Deus te restitui Mas se você desagradar a Deus Além de você perder a prata Você vai perder a guerra Amém? Segunda Crônicas 1 Salomão Salomão filho de Davi Estabeleceu-se com firmeza Em seu reino Pois o Senhor O seu Deus Estava com ele E o tornou Muito poderoso Deus está Falando Essa palavra É sobre alguém Que está Com medo Se vai conseguir Permanecer Onde está Talvez Seja um cargo Um trabalho Se vai conseguir Se estabelecer Se vai conseguir O Senhor está dizendo Você vai Eu vou estabelecer Você com firmeza Nesse lugar Você não precisa pedir Eu Quando estava O Senhor estava me dando Me veio como se fosse Alguém Talvez Fosse contratada Apenas de Por um período Não Não tivesse Estivesse inseguro O que seria Quando terminasse Aquele contrato O que vai ser Mas o Senhor Está dizendo Isso a você Eu vou Te estabelecer Com firmeza Porque eu Estou com você E você vai Crescer Cada vez mais Onde eu Te estabelecer Você não vai Perder essa posição Você não vai Perder esse lugar Isso Eu vou Não precisa temer Eu vou Estabelecer Você Com firmeza Porque eu estou Com você E você Aqui ó E o tornou Muito poderoso Ou seja Você vai Crescer Nesse lugar Que hoje Você está Se sentindo Instável Preocupado Não está seguro O Senhor está dizendo Eu vou te estabelecer Você não precisa Você não precisa ter medo Amém Eu vou te estabelecer Eu estou com você E você vai crescer Nesse lugar Você não vai Sair de lá Você vai crescer Nesse lugar Vai ser estabelecido Amém Primeira crônica 28 4 e 5 No entanto O Senhor O Deus de Israel Escolheu-me Fala escolheu-me Isso Entre toda Minha família Para ser rei Israel Para sempre Ele Fala comigo Escolheu Isso Judá Como líder E da tribo De Judá Fala comigo Escolheu Minha família E entre os filhos De meu pai Ele quis fazer-me Rei De todo Israel E entre todos Os muitos filhos Que me deu Ele Diga comigo Escolheu Salomão Para sentar-se No trono de Israel O reino do Senhor Isso Aqui é o seguinte Davi foi falando Olha Olha que coisa forte De toda Minha família Tinha Três irmãos Que faziam parte Do exército de Israel Ele me escolheu Para ser rei em Israel Para sempre Ele também escolheu Judá Dentre todos Os irmãos Que eram Podiam ter ocupado O lugar De primogênito Foi para Judá Escolheu Judá De todos os filhos De Jacó Escolheu Judá E da tribo De Judá Escolheu Minha família Poderia ter escolhido Outra família Escolheu a minha E de todos os filhos Que Deus me deu Escolheu Salomão E se você for ver Esses eram Os improváveis Então Davi Era o que nem foi Lembrado Judá Judá chegou Casar Com uma Cananeia Assim Ele não era O primogênito Casou com uma Cananeia Não era para ser Os filhos De Davi Se tem um filho Que não era para ser Salomão Porque ele era Filho de Betseba E Betseba É a mulher Que era a mulher Do Irias Aquela situação toda Do Adutério Não era Então Todas as situações Que nós vemos aqui A família de Davi Se tem uma família Que não era para Fazer a parte da realeza Era a família de Davi Se tem alguém Que não era para ser Era Davi Judá Não Salomão Não E Deus pegou Todos aqueles Que Qualquer um Diria Não Esse aí Não Esses Não 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 são as pessoas Adequadas Elas não têm A capacidade Elas não Não são As pessoas Certas Por conta Disso Por conta Daquilo Vamos para Jefté Jefté Era filho De uma prostituta Foi rejeitado Pela família Exatamente Por conta De quem Ele era filho Da maneira Que ele foi gerado E foi exatamente Jefté Que o senhor Colocou Como Juiz Em Israel Naquela época Então o senhor Está dizendo Apresentando E Davi Foi falando Ele escolheu Ele escolheu Ele escolheu Ele escolheu Ele escolheu Ele quis que fosse assim E os improváveis Então quando o senhor Eu estava buscando Para poder vir O que eu entendi É que Deus Vai erguer alguém De uma tal maneira Porque todas essas pessoas Foram erguidas Foram para um lugar Altíssimo Ocuparam um lugar De grande honra Então Chegou o tempo De Deus pegar Esse tipo de gente Gente Totalmente Improvável Gente que as pessoas Olham E dizem Exatamente isso Não, essa não Essa não tem competência Para isso Essa não tem condições Para isso Ela não tem Formação Para isso Ela não tem Inteligência Para isso Ela não tem Sabedoria Para isso Ela não tem Ela não tem Para ocupar esse lugar Para ocupar esse patamar Para estar A frente disso Para liderar Para ocupar Esse Esse lugar Mas o senhor Vai pegar Eu recebi Como Alguém Específico Mas Eu quero ampliar Porque a palavra Fala de muitas Escolhas Aqui Em épocas Em épocas Diferentes E em situações Diferentes E o senhor Foi lá E escolheu Aquele Exatamente Aquele Que não Era nada Aquele Que não Tinha Possibilidade Nenhuma De ser Alguma Coisa E foi Exatamente Essa pessoa Que o senhor Foi e levantou Então Deus vai Pegar Alguém Aí E você Pode crer Nisso Se você É essa Pessoa Que As pessoas Não dão Não dão Esse crédito Esse valor E que você Mesmo Olha e diz Não Eu não tenho Essa capacidade Para isso O senhor Escolheu E escolheu Então ele escolheu Você Para promover Altamente Deus Vai promover Altamente Pessoas Aí Especialmente Alguém Alguém Que está Muito por baixo Alguém Que está Assim Numa condição De muita Vergonha Espera Deus Escolheu Você Para promover Você vai Começar A se destacar A se destacar A se destacar Você vai Escuta isso Você vai Começar A se destacar Tentado Você às vezes Fala Meu Deus Mas por que Que as coisas Senhor O que é Deus vem Trabalhando Com você Até a sua fé Você Está começando A entender O que é fé Antes Você Até Achava Que servir A Deus E ter fé Era uma coisa Você está Começando a entender O que é servir A Deus E o que é ter fé Agora Então agora As coisas Estão se abrindo Então agora Deus pode Trabalhar Com você Seu coração É sincero Mas tinha Muita cegueira Muita falta De entendimento E Deus Agora através Desse entendimento Que você está Adquirindo Você está Conseguindo Dar a Deus Se posicionar Crer Que alguns Falam de fé Nem sabe O que é fé Ele quer viver Coisas em Deus Sendo que ele nem Entende O que é fé Como funciona Mas agora Chegou a hora E Deus Vai levantar Você Você vai Começar A se destacar E vai Crescer 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 E o senhor Quer dizer assim Para alguém Que está Muito lá Está embaixo Se você Continuar dando Condições A Deus Você não vai Só se destacar Agora E E Crescer Até um ponto Você vai Muito além Do que você Jamais pensou Como foram Esses aqui Porque se você Vê Todos esses Foram ao topo Onde jamais Imaginaram Então isso aqui Fala Essa palavra Fala de um Grande crescimento Fala de um Crescimento Muito além De um progresso Tão grande Jamais imaginado De algo Muito grande Muito além Muito além Que foi o que Deus Fez aqui Deus escolheu E Deus vai Fazer você Ele escolheu Você lá Escolheu Você vai Se destacar Na sua Família Você vai Se destacar Na sua Vida Profissional Você vai Se destacar Na vida Deus está Te dizendo Isso Você vai Se destacar Como esses Aqui Grandemente Esses saíram Saíram Se destacaram Na família Se destacaram Na sociedade Em que eles Estavam No país Eles se Destacaram Aliás Eles se destacaram No mundo Porque por exemplo A gente prega De Davi Salomão Até hoje Ninguém Passou Salomão Nem na sabedoria Nem na riqueza Então Deus É um Deus Que pode Fazer Agora Eu creio Nisso Eu preciso Crer A palavra Tem que tomar Conta de mim Eu estou recebendo A palavra Eu preciso Crer no que eu estou Ouvindo No que eu estou Aprendendo No que eu estou Recebendo De Deus Aqui também A primeira crônica 28-19 Disse Davi A Salomão Tudo isso A mão do Senhor Me deu Por escrito E ele me deu Entendimento Para executar Todos esses projetos E acrescentou Seja forte Corajoso Mãos ao trabalho Não tenha medo Nem desanime Pois Deus O Senhor O meu Deus Está com você Ele não deixará Nem o abandonará Até que termine E diga termine Isso Toda a construção Do templo Do Senhor Agora fala comigo Ele me deu Entendimento Para executar Todos esses projetos Isso aí Deus deu Para o rapaz Que foi tirado De trás das ovelhas Que só sabia Cuidar de ovelhas Vivia no pasto Deus deu a ele Um projeto Tão grande Assim um dos maiores Que foi Tudo A planta Os detalhes Se você ler A respeito disso Você vai ver Os utensílios As pessoas Que iam trabalhar Deus deu É algo tão grande Que não dá para acreditar Que saiu da cabeça De um homem É muito grande Então Deus Deus deu a ele Então Deus deu a ele Esse projeto Que foi passado Para Salomão Executar Com a promessa De que ele ia terminar E Deus não o abandonaria Nem o deixaria Até ele terminar Então o que eu entendi Então o que eu entendi Aqui É dizer que É que o senhor Está dizendo que Ele vai dar Um grande projeto Uma Projeto Ideias Projetos Grandiosos Projetos 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 mesmo Ideias Grandiosas Para serem executadas Deus vai dar Alguém Um grande projeto Uma grande visão Para ser executada E vai dar Toda a condição Para ser Implantado E concluído Com grande êxito Então um grande projeto Uma ideia Que não dá Para imaginar Que quando você lê Aqui Você tem que ler Todos os capítulos ali Você vai ver Que uma ideia Dessa Com detalhes Como foi dado A Davi Só podia Ter saído Do coração De Deus Sem dúvida Nenhuma Ele era um Guerreiro Ele passou a vida Na guerra Produzir algo Tão grande Ter uma ideia Tão grandiosa Que repercutiu Daquela maneira E quando Aquilo ficou pronto Quem executou Foi Salomão Mas Para ele executar Davi deixou Tudo pronto Ele deu o projeto Ele colocou As pessoas Ele deu Toda a parte Financeira Ele deu Todo Ele supriu Então foi um projeto Imenso Que saiu Da cabeça dele Deus deu A ele Então Deus vai Para você Que está aí Esperando Senhor Eu preciso De algo Eu preciso De um grande projeto De uma grande ideia Deus vai dar a você Deus vai dar a você E vai dar toda a condição Para você Colocar isso em ação E concluir Esse projeto E vai ser um grande projeto Escuta bem uma coisa É um grande projeto E mais Não precisa ter medo Pode colocar em ação Porque Deus vai te dar Toda a condição Para a conclusão Desse projeto E Deus vai te dar É uma grande ideia Uma grande visão Que vai ter grande êxito Porque Deus vai Financiar Até o final Você vai concluir Vai ser um grande projeto Que vai ficar Não é algo Que vem Como algo passageiro É uma ideia Que vem Para ficar Que vai beneficiar Outros também Muito forte E eu espero Que eu esteja Conseguindo passar Peço em nome Do Senhor Jesus Que o Espírito Santo Revele mais Para todos Eu vim do estúdio agora Eu já preguei bastante Até agora Então eu espero Mesmo que eu Esteja tendo A força A graça A unção Para fazer cada um Receber Porque se você Observar aqui As primeiras Passagens O Senhor está falando Conosco Sobre cuidado A atenção Tanto com coração Joabe A primeira Cuidado Satanás Se levantou E deu uma Uma E levou Davi A ter um comportamento Uma atitude Que entristeceu a Deus E trouxe problemas Daí para cá Se você observar É Deus Mais uma vez Falando Exatamente Do cuidado Dele Dele honrando Escolhendo Promovendo Aqui a mesma coisa Aqui em Primeira Crônicas 4.9 A passagem de Jabes Que foi o homem Mais Jabes foi o homem Mais respeitado De sua família Sua mãe Lhe deu o nome De Jabes Dizendo Com muitas Com muitas dores O dei a luz Então ela Deu esse nome De Remeteu a ele Um momento De dor Da vida dela Então o nome dele Jabes Quer dizer Um homem Maldito Um homem Que só me Trouxe dores Um homem Que me trouxe Sofrimento Então foi como Uma sentença E muitas Vezes A vida Situações Até nossos Pais As pessoas Que cruzam O caminho Até nós Mesmos Podemos Sentenciar A nossa vida Com palavras Negativas Mas Jabes Não aceitou Ser o cara Maldito Derrotado Muito pelo contrário Jabes orou Ao Deus De Israel Ah Abençoa-me E aumenta As minhas Terras Que a tua mão Esteja comigo Guardando-me De males E livrando-me De dores E Deus Atendeu Ao seu pedido Então sabe Um homem Que estava Sentenciado A viver Uma vida Fracassada Derrotada Sempre por baixo Nivelado Por baixo Abaixo De seus Irmãos Era Jabes Mas quando Ele orou Como nós Temos Feito Deus Atendeu Ao seu pedido Quando ele Orou Pedindo que Deus Abençoasse O prosperasse Aumenta as minhas Terras Deus aumentou Esteja comigo Me guarda De males E de dores Deus guardou Então Deus Deu a ele Saúde Prosperidade Abundância Sucesso De maneira Que ele Que era Para ser O mais Derrotado Se tornou O mais Respeitado O mais Abençoado De toda A casa dele Tudo porque Ele orou E Deus Atendeu Ao seu pedido Então é a mesma Coisa Que Deus está Falando conosco É o que ele está Falando com Você É o que está Falando e está Enviando A palavra serve Para todos nós Porque eu tomo Posse de todas Agora Tem sempre Aquele específico Que está esperando Aquela resposta De Deus Então talvez A sua vida Também É essa Como a do Jabes Até no seu nome Não há benção Muitas maldições Muitas pragas Mas ele reverteu Mas ele reverteu Isso tudo Na oração E você Que tem pedido Ao Senhor Da mesma forma Que Deus reverteu Tudo na vida De Jabes Deus está dizendo Aqui Eu vou reverter Tudo na sua vida Também Eu vou fazer isso Você vai se tornar O mais respeitado Na sua casa Você vai ser O que mais Vai ter credibilidade Você vai ajudar A sua família Você Eu vou abençoar Suas terras Eu vou te dar Terras E elas vão aumentar Quer dizer Eu vou te dar Patrimônio Eu vou te guardar De males E vou te guardar De dores Eu vou te dar Saúde Eu vou te preservar E você está orando A mim Está aqui E Deus atendeu O seu pedido Você está orando Deus está dizendo Eu estou atendendo O seu pedido Eu vou fazer Por você Eu vou fazer A mesma coisa Que foi mudada Na vida A vida do Jabes Foi completamente mudada Ele estava sentenciado A ser O O mais fraco O sem valor O derrotado Mas quando ele reagiu Ele disse Não, não vai ser assim Eu vou buscar a Deus E ele vai me erguer E tudo que ele apresentou A Deus Porque ele usou a fé Ele creu Deus fez Na vida dele Então O Deus que fez Na vida de Jabes Está dizendo Eu vou fazer Na sua vida também E aqui Em Apocalipse 3,8 Para encerrar Eis que coloquei Diante de você Uma porta aberta Que ninguém Pode fechar Isso aqui Veio bem depois Eu já tinha Fechado a parte de lá E o Senhor falou Bota isso aqui Aqui ó Fecha com isso aqui Você que está esperando Uma porta ser aberta Para você Deus já colocou Diante de você No mundo espiritual Já foi colocado Você vai receber Você vai receber a notícia E é uma grande porta E ninguém Vai poder fechar Ainda que quando Ela surgir Obstáculos Também venham Junto com ela Não precisa temer Muito pelo contrário Mas se levante Com confiança E declare No mundo espiritual Deus me abriu Uma grande porta E ninguém Vai poder fechar Amém Meus queridos Pegue o seu propósito E vamos nos colocar De pé Deixa eu Eu falar uma coisa Com você Observe Bem Que Deus Aqui Fala Da mudança Do Jabes Que era Aquele maldito Amaldiçoado Pela mãe Derrotado Se tornou Foi além Observe Davi Deus deu a ele Um projeto Que marcou A história E é tão grande Esse projeto E deu condições Para terminar Para a conclusão Desse projeto Observe Aqui O senhor escolheu Os improváveis E colocou lá Observe Que o senhor disse Sobre estabelecer O trono Com firmeza De Salomão Porque estava com ele E o tornou cada vez maior Observe O senhor falando aqui Deixa isso Porque eu posso te dar Muito mais Não se envolva com algo Que eu não estou Que eu não quero Porque eu posso te dar Muito mais Pois Deus Tem poder Para dar vitória E dar derrota Também Então se coloca na posição E ele te dá vitória Então cada palavra A que Está nos dando Uma direção De honra De Deus Pegar Aquele Que ninguém Dá nada Aquela pessoa Que ninguém Nem está levando A sério Os improváveis Como eu estou falando Deus vem falando Deus vem falando Muito sobre isso De levantar Aquele pequeno De levantar Aquele incapaz De levantar Aquele Que muitas vezes É menosprezado É desprezado É criticado De honrar aquele Se você observar Hoje Volta a afirmar isso Mas em outras Em outras reuniões Deus vem falando Sobre levantar Deus pegou A Ana Que não tinha Nada E levantou E colocou Na frente Da penina Deus pegou O José E colocou A frente De todos Pois o que ele Viu Os irmãos Se curvando Diante dele Aconteceu Diversas vezes Você vê Nas escrituras Davi Nem lembrado Pelo pai Pelos irmãos Foi colocado Como nós lemos aqui Como o rei Para sempre Como rei para sempre Porque rei para sempre Porque sempre haveria Um descendente No trono E todas Essas pessoas Eram pessoas Que humanamente Não conseguiriam Não conseguiriam Sem Deus Mas Deus As pegou E as honrou Deus As promoveu Deus Deus pega O pequeno Do pó E faz Ascentar Entre príncipes Deus Deus pega Aquele Que está No esterco E coloca Lá em cima Deus Pega Aquele Que ninguém Dá valor E eu Sei No meu Espírito Que é isso Que Deus Quer fazer Eu Sei Que Deus Quer Colocar Você A frente Deus Quer Colocar Você A frente Talvez Na sua Família Que você Talvez Já viveu Tanta Humilhação Tanta Tantas Situações Desgastantes No trabalho Talvez Você tem sido Perseguido Ou humilhado Na vida Em geral Só Só que Sabe Sabe o que Que eu Lamento É que Muitas Vezes Deus Está Falando Com a Pessoa E ela Não está Pegando Com a Força Que ela Precisa Pegar Você sabe O que Que as Vezes Eu Penso Queridos Nós Pregamos Tanto Para as Pessoas Priorizarem A Deus E as Coisas Serão Acrescentadas Na vida Delas E é Impressionante Como nós Ficamos Felizes Quando As Pessoas Priorizam A Deus Mas não Ficamos Tão Felizes Quando As Pessoas Começam A Receber Todas As Bençãos Quando Tudo Começa A Ser Acrescentado Porque Tem Muita Gente Que Ainda Não Está Preparado A Mente Dele Tanto Para Viver A Glória De Deus Como Para Ver As Pessoas Viverem A Glória De Deus É Impressionante Como O Proprio Povo De Deus Em Toda A Palavra De Deus Nós Encontramos Deus Pegando Pessoas E Transformando Elas Em Pessoas Grandiosas E Promovendo E Prosperando E Honrando E Sempre Tem Aquele Que Olha Meio Atravessado Ou Que Ah Não Não É Para Mim Ele Olha Para A Situação Em Que Ele Está Ah Não Sei Não É Para Mim Eu Vejo As 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 Vezes Parece Que A Pessoa Quando Recebe Uma Palavra De Guerra De Luta Ela Recebe Melhor Do Que Quando Ela Recebe De Vitória Eu Vou Te Dizer Por Que Porque Na Luta Todo Mundo Acredita Ela Vai Vim Mesmo Na Promoção Parece Que Mas Será Mesmo Mas será que Deus vai fazer isso na minha vida? Busque em primeiro lugar o reino dos céus E a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas Bom, eu estou priorizando a Deus Então as coisas vão ser acrescentadas E é o seguinte Eu vou ficar feliz em priorizar a Deus E eu vou ficar bem feliz quando Ele Acrescentar as coisas a minha vida E sabe uma coisa que eu aprendi com Deus? Eu não peço desculpas por vencer Eu não peço desculpas Quando alguém fica incomodado Com as minhas vitórias Sabe que essa mentalidade de muito crente tem que cair por terra? De que ele tem direito E tem que aceitar todas as mazelas Mas as vitórias Será? Será mesmo? Será que elas virão? Será que eu mereço? Não, você não merece, nem eu Mas se eu crer Ele vai fazer Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos crer na palavra Nós precisamos possuir a palavra Nós precisamos Derrubar, jogar por terra Essa força demoníaca que quer Que as pessoas se sintam incapazes Sem possibilidade Inseguras Autoestima baixa Complexadas Não sou capaz Não é pra mim Davi não era capaz de nada Salomão era o filho Da Betseba Da mulher do Adutério Não era Tantas pessoas Dentro da palavra de Deus Que elas não tinham possibilidade nenhuma Mas quando elas creram Quando elas creram Os próprios crentes Precisam mudar essa mentalidade Nós precisamos nos alegrar Não só quando as pessoas Priorizam a Deus Mas quando elas Estão recebendo Todas as promessas Quando Deus está acrescentando A vida delas Como cumprimento Da promessa As vezes eu acho Eu 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 vejo Que muitos Não estão preparados Para viver coisas grandes Em Deus E é por isso Que tem um monte de crentes Que não vivem Quando a gente fala Deus quer guiar você Alguns sentem até culpados Você tem medo Medo de viver algo maior Essa maldita Religiosidade Que é incutida Na cabeça das pessoas E que elas não podem Viver mais Que elas não podem Ter mais O justo Caminha por cabeça Por cima Não por baixo Nem por cauda O justo Não mendiga o pão Não pede emprestado Mas tem para emprestar O justo dá A Bíblia diz O justo anda Nas alturas Exaltado E honrado E o que ele não tem Deus dá Visão Sabedoria Inteligência Capacidade Força Energia Canaliza as bênçãos Coloca ele lá E vai dando capacidade E o que tem que entrar Na sua cabeça Exatamente isso Você está num trabalho Seja o melhor ali E Deus vai te erguer E decida Você tem que colocar Isso na sua cabeça Quer saber? Senhor eu não sei Mas eu quero saber Eu não entendo Mas eu quero entender Eu não sou ainda Mas eu quero ser Me coloca Me coloca nessa posição Senhor E ele vai confiar De que maneira? Ele vai confiando Como a Bíblia diz Aos poucos E a medida que você vai pegando E vai honrando E vai honrando Ele vai confiando mais Ele vai confiando mais E você vai honrando E ele vai confiando mais E você vai honrando E ele vai confiando mais O problema é que muita gente Ele está lá E ele Começa a sofrer perseguição Porque ele está crescendo Ele esmurece A fé Começa a recuar E ceder ao medo Ele começa a olhar Para as circunstâncias Ao invés dele ser destemido Corajoso E dizer Ah é? Está com inveja? Está incomodado? O problema é seu Eu não vou diminuir Meu passo Para você diminuir Para você me alcançar Faça também Busca a Deus também Eu estou buscando a Deus Vai buscar também Faça o seu melhor Em nome de Jesus Você precisa entrar Você precisa crer Se Deus está dizendo Que vai te erguer Que vai te escolher Que vai te promover Que vai confiar Que vai dar a você Que vai fazer Na sua vida Ele vai fazer Se é pequeno Você não pode mais se ver Pequenininho Você tem que simplesmente Olhar e dizer Sim, eu posso ser pequeno Mas Deus Como disse Davi Me escolheu Deus quer fazer Na minha vida E se Ele quer Eu vou dar condições a Ele E eu vou Eu posso Eu não vou ficar parado De braços cruzados Eu vou arrancar Eu vou avançar Não deixa Não deixa o diabo Usando pessoas Ou de situações Esmurecer você E fazer você acreditar Que você não pode Que não é com você É com você É pra você Você pode Tira o foco dos problemas Focaliza Deus Fé é foco Não Não recue Não deixa a fé Recuar Não recue Não deixa a fé Esmurecer Não deixa a fé Ceder pra medos E circunstâncias Nem pras coisas Que você está vendo Porque muitas vezes Nós recebemos A promessa de Deus Mas o que nós Estamos vendo São problemas E situações E dificuldades Tira o olhar disso E coloca em Deus E vai 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 Sem vitimismo Sem ladainha Mas com foco Com coragem Determinação Deus está comigo A benção de Deus Está na minha vida Eu quero que você Tome posse Dessas mensagens Espero que você tenha Anotado Que você grife Na sua Bíblia Porque olha Ontem mesmo Eu foi o dia todo Recebendo testemunhos 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 De pessoas Exatamente Já da semana passada Pra cá Do jejum Do terceiro jejum Pra cá As definições As palavras E eu ouvindo Exatamente isso Bispa Você entregou No altar Eu recebi Eu naquele momento Possuí E Deus me respondeu Deus já me respondeu Aqui O outro Eu Meu dia foi Maravilhoso Recebendo testemunhos E testemunhos Deus Está definindo Situações Aqui hoje Também E eu tenho certeza Que eu vou receber Muitas boas Novas também Eu tenho certeza Disso Mas você precisa Se levantar E crer E possuir Na sua vida Se Deus falou É pra mim E eu creio Nisso Em nome de Jesus Ó Senhor Ó Senhor Amado Eu quero consagrar O teu povo Para a vitória Consagrar Cada propósito Agora Eu consagro Senhor Eu consagro Eu consagro Meu Deus Cada Cada projeto Tudo que foi Colocado Pra restauração Restaura Senhor Restaura Restaura Lares Famílias Restaura O trabalho Restaura A vida Restaura A saúde Restaura Meu Deus Restaura A mente O emocional Restaura A saúde Restaura A família Restaura O financeiro A vida econômica A vida profissional Restaura As forças Restaura O ânimo Restaura A fé Restaura A coragem Restaura Meu Deus Dá ideias Promova Levanta Eu não sei O que tem vindo Contra ela Mas eu ordeno Que caia por terra Eu não sei O que tem vindo Contra a vida dela Mas eu repreendo Em nome de Jesus Cristo Todas as forças Do inferno Que tem vindo Contra ela Pra cegá-la Pra desanimá-la Pra bloquear A vida dela Eu repreendo Em nome de Jesus Agora E eu determino Ela livre Livre Restaurada Abençoada Eu peço A cobertura Do teu sangue Sobre ela Meu pai E levanta ela Com grande poder Eu quero Um povo forte Um povo animado Um povo restaurado Um povo que possui A sua palavra Um povo que crê E recebe Com firmeza Eu consagro Cada um Que está aqui Para a vitória Essa pessoa Vai sair Desse jejum Do quarto jejum Vitoriosa Vendo a vitória Tocando espiritualmente Na vitória E ela vai tocar Pela fé Meu pai Eu a consagro Ao Senhor Para que ela Dê grandes saltos Para que ela Ande nas alturas Para que ela saia Dessa situação Em que está E viva Aquilo que parece Meu Deus Impossível Hoje Porque o Senhor Tem falado Nada É impossível Para mim Não existe Nada Impossível Para mim Existe Existe alguma coisa Impossível Para o Senhor Não Não existe Nada Impossível Para o Senhor Então cubra ela Com teu sangue Revecha ela De grande força De grande poder E que ela saia Com essa palavra O Senhor Vai me erguer O Senhor Vai me promover O Senhor Vai pegar um pequeno E vai colocar em lugares altos O Senhor Vai acrescentar A minha vida Coisas grandiosas O Senhor Vai fazer O Senhor Me chamou Para a vitória E Ele vai me erguer Eu creio Em promoção Eu creio Em honra Eu creio Em dias gloriosos Eu creio Em acontecimentos Poderosos Eu creio No impossível Eu creio No sobrenatural Eu creio Em boas novas Chegando Ai meu Deus Que ela diga Eu creio O Senhor Está me erguendo O Senhor Está me erguendo O Senhor Está me erguendo O Senhor Vai me Promover altamente O Senhor Me escolheu Para erguer O Senhor Vai me estabelecer O Senhor Vai me dar ideias Projetos Grandiosos O Senhor Vai reverter As coisas Na minha vida Como reverteu Na vida de Jabes O Senhor Me abriu Uma grande porta E ninguém Vai poder Fechar Eu creio Eu creio Eu confio Na palavra Eu me submeto A ela Eu creio Oh Deus Que cada um Esteja dizendo Isso E focalizando O alvo Certo Eu tomo posse De grandes Testemunhos E vitórias Eu abençoo O teu povo Eu profetizo A restauração A restituição A reconstrução De cada vida Eu quero entregar O nosso quarto Jejum Dos 52 dias Agora Receba Receba Esse pequeno Sacrifício Porque grande Foi o seu Receba Agora Meu pai Receba Senhor Querido Esse pequeno Sacrifício Em favor De todo Ministério Mudança de Vida Materializa Na vida De todo Ministério Meu Deus As restaurações As restituições Reconstrua A vida Do nosso povo Levanta O nosso povo Com grande Poder Receba Agora E haja Em favor Da igreja Eu peço A tua bênção Sobre cada Pessoa Meu Deus Representadas Por esses pedidos Aqui Vai respondendo Cada uma Cada uma Meu Deus Representada Pelas fotos Pelos pedidos Meu pai Vai respondendo Cada uma Em cada igreja A distância Da transmissão Abençoa O nosso povo Honra A fé Do nosso povo Meu Deus Erga O nosso povo Promova Altamente Meu Deus Para a glória Do teu nome Muito obrigada Eu creio Que o Senhor Está conosco Eu creio Que está agindo Em nosso favor Eu creio Que está nos entregando Vitórias Muito obrigada Eu agradeço Eu tomo posse Eu te amo Eu abençoo O teu povo Eu peço A tuas bênçãos Obrigado a Deus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto